Depois que você foi embora Solidão trancou a porta E não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça E não há nada que disfarça Só tristeza o meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você ficar? Na minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Ai, eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça E não há nada que disfarça Só tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você ficar? Vida vazia Na minha vida Vida vazia Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia De sentimento Notícia sem sono No abandono Ai, eu não aguento Vida vazia 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri